Briga pra quê? A essa hora, deixa eu entrar Abre essa porta, escute, eu tenho uma explicação Não fala nada ou vai perder a razão Tô sem juízo, tantos problemas Me dá uma força, não me condena Preciso tanto de você nesse momento Deixa eu entrar, já é tarde, por favor Já falei, não tem ninguém no seu lugar Então me diz o que é preciso pra provar Que eu te amo, que eu te amo Eu passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu Eu passei a vida procurando alguém como você Eu passei a vida procurando alguém como você E eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu Liga pra quê? A essa hora, deixa eu entrar Abre essa porta, escute, eu tenho uma explicação Não fala nada ou vai perder a razão Tô sem juízo, tantos problemas Me dá uma força, não me condena Preciso tanto de você nesse momento Deixa eu entrar Já falei, não tem ninguém no seu lugar Me diz o que é preciso pra provar Que eu te amo, que eu te amo Passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar Que seu amor é meu Eu fui a vida procurando alguém como você Meu amor, o meu amor é seu O meu amor é seu Passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar Que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu 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 Ei, 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 ei O meu amor é seu